E com imenso prazer registramos também a importante luz de presença de Similmar Frosato, diretora da Unidade 1 do Integral e que hoje, juntamente com os demais diretores, professores, pais e alunos, reúne mais uma vez a grande família integral, né Similmar? Pra essa grande festa, festa de todos os santos, né? Que venham a nos abençoar. Olha, com certeza, nós estamos mais uma vez, né? Unindo as duas unidades numa festa junina, que é uma festa típica da nossa cultura. Então eu acho que é muito importante nós estarmos sempre voltando a esses valores da nossa cultura popular. E aqui se expressa de todas as maneiras essa cultura, né? A simplicidade da vida, a simplicidade do tempo, da vida no campo, que é tão simples, tão de coração e que contagia a todos, né? Certamente. E é muito interessante nós estarmos aqui e nós estamos entrando em contato com as famílias dos alunos. Você vê aqui avós, você vê aqui os tios, ex-alunos. Então é muito interessante esse momento, porque nós temos a oportunidade de rever muitas pessoas que fizeram parte da nossa história e que estão hoje nas nossas escolas, nos nossos bancos escolares. E um prazer nós vemos ex-alunos que já estão nas universidades, nas melhores do país, que saíram do terceiro ano do ensino médio e já foram direto conquistando mais uma etapa importante da vida, né Similmar? Olha, esse é um grande prazer que nós temos e é o grande retorno do nosso trabalho. É hoje, estamos em contato com alunos que estão em universidades, que estão em ótimas faculdades, né? E alunos que já estão terminando os seus cursos. Isso é muito importante. E acima de tudo, mesmo que tenham já saído do integral, indo para uma outra etapa da vida, o vínculo não se perde, o vínculo permanece. Quantos aqui, ex-alunos presentes, que vieram matar saudade dos mestres, dos colegas, de tanta gente, né Similmar? Olha, nós estamos aqui, inclusive, acabei de encontrar, dois ex-alunos que são pais hoje. Estão aqui com seus filhos. Isso é um prazer muito grande. E é assim, a família integral, cada vez mais crescendo, cada vez se agigantando, cada vez mais se unindo, cada vez mais presente. Nesse e em tantos outros momentos, felizes ao longo de todo o ano. E você, continua conosco, conferindo todos os que se fizeram presentes, na edição 2018 do Grande Arraial do Integral. Similmar. Similmar.